É você, eu sei, a pessoa solta e não mais ninguém Eu tenho medo de acordar, sem o teu corpo junto ao meu Como é que eu vou me acostumar, sem teus carinhos? O que eu sinto por você, os outros podem ser bobagem Mas eu assumo é pra valer, você sempre foi minha verdade É por isso que eu não ligo, não dou bola pro que falam Que você nunca será a pessoa certa Acredita em nós, a minha voz no peito não se cala Com você comigo é que o coração, o coração espera É você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém Eu tenho medo de acordar, sem o teu corpo junto ao meu Como é que eu vou me acostumar, sem teus carinhos? O que eu sinto por você, os outros podem ser bobagem Mas eu assumo é pra valer, você sempre foi minha verdade É por isso que eu não ligo, não dou bola pro que falam Que você nunca será a pessoa certa Acredita em nós, a minha voz no peito não se cala É você comigo é que o coração, o coração espera É você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém A pessoa certa é você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém A pessoa certa é você, eu sei, a pessoa certa é você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém Eu tenho medo de acordar